A ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República esteve em Montenegro no último sábado. Ela se reuniu com autoridades da região para debater ações voltadas à defesa dos direitos humanos com foco principalmente nas mulheres. Trabalhar os temas que nós trabalhamos no Brasil inteiro ao longo deste período com a presidenta Dilma, especialmente apresentar o programa de ação que nós chamamos Viver Sem Limite, que é um programa destinado à cidadania e direitos das pessoas com deficiência e trabalhar também as questões diferentes à inclusão das mulheres e à superação da violência, já que se aproxima o nosso 8 de março e é uma data fundamental no Brasil e no mundo, mas é também um brado contra todas as formas de violência que atingem as meninas e as mulheres. Maria do Rosário também falou sobre a importância da criação de secretarias voltadas aos direitos das mulheres. Para ela, é mais um auxílio no enfrentamento à violência. Eu considero essencial, é claro que cada prefeito, prefeita, tem o seu olhar, mas a escolha de termos uma secretaria para o trabalho com as mulheres no plano nacional, que vem desde o governo do presidente Lula, agora com a presidenta Dilma e também no Estado, que o governador Tarso tomou essa decisão, demonstra algo muito positivo, porque trabalha a promoção e inclusão das mulheres não apenas no enfrentamento à violência, mas em todos os sentidos, já que nós ainda temos uma caminhada pela igualdade muito importante no Brasil contemporâneo. A ministra também realizou a entrega de kits do programa Viver Sem Limites, uma iniciativa do governo federal com orientações para as administrações municipais realizarem ações voltadas às pessoas com deficiência. O encontro foi uma iniciativa da Coordenadoria de Participação Popular e Cidadã do Vale do Caí, em parceria com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Legislativo Montenegrino. Para nós é uma honra estar recebendo a ministra Maria do Rosário aqui na nossa cidade, sabendo que a nossa luta, enquanto presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui da casa, pela questão das políticas públicas de combate à violência contra a mulher, já não é nova. A gente já vem há um bom tempo batalhando por isso tudo e a ministra vem referendar o nosso trabalho. Durante o encontro ocorreu o pré-lançamento da Semana da Mulher Montenegrina. Neste ano, o evento ocorre de 3 a 7 de março. Foi criada com o objetivo de ser um fórum adequado de debate e provocação de criação de políticas públicas. No ano passado, ela trabalhou a questão da prevenção, visitamos todas as escolas, fizemos painéis aqui na Câmara. Neste ano, nós queremos repetir a dose e implementar ainda mais, trazendo autoridades do Estado e provocando a administração para que, quem sabe, este ano nós tenhamos algumas políticas implementadas de fato aqui no nosso município.